cuja galera cuja galera cuja 14 de nove de 2021 novinho vou beber aí cuja 8 e 51 cuja cuja por aqui ainda um capa e os outros falta somente ele agora e agora só um minuto para a gente ir embora vai adianta cuja a corrida gostosa é mais um mais um é mais um que eu tô gostando é mais um agora morri cuja mais um vamos pôr-se embora agora 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 agora